William recebe alta. Um mês e meio se passa até a próxima pesagem de William. É um dia especial. A última consulta antes da alta. A gente está chegando aqui na clínica do spa, para a última pesagem do William, antes de sair daqui. Ele veio para cá há quase cinco meses, chegou com 247 quilos. Ele já emagreceu bastante. Visivelmente, está menor, está mais magro. Mas o número exato a gente vai saber agora. Olha o rosto dele. Para a gente aqui, que fica 15 dias, 20 dias sem te ver, o rosto é o que a gente vê imediatamente. E a respiração está melhor. Está bem melhor. Melhorou muito, muito, muito. Para dormir, a respiração está melhor. Antes de emagrecer, ele tinha noites muito agitadas. O lugar que deveria remeter a descanso, para William, significa desconforto. Eu acordo sem ar nenhum. Muitas vezes eu acordo sufocado, mas eu sinto assim para voltar o ar de novo. A nosso pedido, William registra uma de suas noites de sono. Ou melhor, de tentativa de sono. Ele demora a adormecer. Quando consegue, se mexe muito. O corpo gigante faz com que pareça que está sentado. Fala dormindo. E ronca descontroladamente. Pela última vez, Joyce pega a fita métrica e tira todas as medidas de William. Vamos ver primeiro, vamos ver, tórax. De quando ele chegou aqui. Ele tinha 180 centímetros de tórax, que é essa parte aqui. Qual que é o normal, Joyce? O tórax, geralmente, no caso para homem, geralmente a gente faz uns 120 no máximo. Médio meu. Vamos ver o meu aqui, por exemplo. Ah, 105. O meu deu 105 centímetros? O William chegou aqui no spa com 180 centímetros de tórax. E hoje está saindo com? 158. Vamos fazer um raio-x das medidas do William antes e depois do spa. Quando ele chegou, tinha 180 centímetros de tórax. Hoje, são 158 centímetros. Eram 196 centímetros de cintura. A medida caiu para 158. Agora, a circunferência abdominal, onde fica a gordura, que é fator de risco para doenças cardiovasculares. William foi de 180 centímetros para 168. Em geral, o que você achou das medidas? As medidas foram muito boas. O que eu tenho visto aqui do que eu faço, as medidas foram ótimas. Perdeu muito a medida. E no dia a dia que a gente vê ele, até outro dia eu falei para ele, nossa, ele se emagreceu muito. Dá para ver assim, pelo corpo, né? Que deu uma... Agora, o momento mais esperado. Pela primeira vez, a balança indica menos de 200 quilos. Então, aqui deu 186 quilos e 500 gramas. Certo? Vamos anotar para ver a diferença? 186 e 500. Então, vamos calcular. 245.4 menos 186.5. Total, 58 quilos e 900. O que você está pensando? Estou feliz. Estou muito feliz. Vire para cá toda semana, valeu a pena? Valeu a pena. Muito. Com quase 60 quilos a menos, William retorna para o quarto e faz as malas. Por causa do excesso de peso, William deixou de trabalhar há alguns anos. Ele foi frentista em um posto de gasolina e queria emagrecer para se tornar motorista de aplicativo. Ele andava para cima e para baixo. Ficava mais de oito horas de pé. Um serviço agitado. Aqui na época, o senhor não parava aqui. Era muito serviço, era puxado mesmo. A gente não tinha nem hora de almoço aqui, porque era muito corrido. A agilidade do corpo magro não existe mais. Por quanto tempo você trabalhou aqui? Seis anos. Começou como? Comecei na administração, quando era de menor. Faltava uns cinco meses, 18 anos, e depois eu desci para a pista, que é para a bola de frentista. William é otimista. Tornar-se motorista seria a realização de um sonho. Não somente pela nova profissão, mas pela liberdade. A sensação que dirigir desperta nele. Acredita que está saindo daqui preparado para a próxima fase do seu processo de emagrecimento? Acredito. Bora. A nutricionista dá as dicas para que o William mantenha a dieta sozinho. Na sua casa, se você não tiver alguém para fazer a sua comidinha, você já sabe o que você é capaz de fazer. Você é um cara dedicado, você fez um monte de coisa. Então, eu acredito que vai ser legal. Eu estava conversando com ele, eu vou mandar uma dieta para ele, para ele, seguindo as quantidades parecidas com o que ele estava aqui. Ô, meu amigo, boa sorte na vida. William recebeu alta na mesma época em que os primeiros casos do novo coronavírus foram registrados no Brasil. Inicialmente, ele ficaria no SPA até a data da realização de uma cirurgia bariátrica. Mas, com o avanço da pandemia, os hospitais deixaram de fazer procedimentos considerados não urgentes. Por isso, é impossível prever quando a cirurgia dele vai acontecer. Eu diria que nesse momento não é momento de se iniciar nada. Mas as pessoas obesas, elas devem realmente tomar alguns cuidados. Um, relacionadas ao próprio isolamento social, evitar a circulação nos ambientes públicos, procurar delegar a outras pessoas a se dirigirem a uma farmácia, a um supermercado, garantindo dessa forma que ela possa estar, sim, segura em casa. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade é o maior fator de risco para a morte por Covid-19 em pacientes abaixo dos 60 anos. Na porta do SPA, a equipe que o acompanhou ao longo dessa jornada espera para se despedir do homem que entrou o paciente e hoje é um amigo. Dr. Por Tiago, a principal do Pai. Obrigada. Saúde, a gente tem um bom andar, depois de ir à Paris e aí, oi, todos vamos te pedir. E aí Você já tem um bom andar e você poderia reduzir um pulo?